O meu sentimento é tão puro como a água do rio E é desse jeito que eu vi Bora, mestre, vai fora aí Por quê? Por quê? Porque eu não quero uma vida Só, só quero namorar Eu quero é que você pegue meu cão e não errar É o Papai Noel, ó Papai Noel ali, ó Eu não Acabou de fazer as compras Oi Não, tira foto com ninguém não, palhaço Eu ainda sou no último esquerdo, senhores Vinha aí, galerinha do FF É, bicho, é, vai Tá dançado, cancha, não me cancha É você que tá O que é isso aí, mano? O que tá fazendo? Peraí, galerinha, tô concentrando aqui no jogo Tchau, 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 tchau Obrigado.